Daniel, nós acompanhamos o finalzinho dessa reunião que aconteceu agora há pouco aqui na sede do Museu de Cachoeira do Sul, ao lado do gabinete do prefeito, entre o Executivo Municipal e a gestão do HCB para tratar da ampliação dessa estrutura de combate ao coronavírus. O prefeito Sérgio Gnath é ali de máscara, estamos com distância segura, mas ele se recusa a baixar a máscara, mas mesmo assim, prefeito, é exemplo. Eu quero dizer para vocês que nós temos que usar a máscara, nós temos que usar a máscara porque nós temos que nos proteger. Eu estou protegendo vocês e vocês vão proteger a mim, eu te protejo e tu me proteges. Mas essa reunião que nós fizemos agora foi muito importante porque nós estamos antevendo o que pode acontecer, tomara que não aconteça. Mas nós sabemos que o pico da doença no Brasil vai se dar no mês de maio. Início de maio, primeira semana de maio, vai dar o pico, vai começar a aumentar a infecção do coronavírus em nosso município. Segundo os entendidos, segundo os cientistas médicos, segundo os cientistas da saúde. Nós estamos e fizemos agora, projetamos, já viemos há dias conversando com o hospital, é sobre como é que nós podemos fazer uma retaguarda para que aconteça esse pico de doença, não sobrecarregue o nosso hospital de caridade, para que entre em colapso. Então nós temos que evitar o colapso. E é por isso que nós hoje batemos o martelo, conseguimos a adesão da paróquia lá da São José. Será no ginásio, no ginásio não, no pavilhão, no pavilhão da São José, que nós vamos colocar o nosso pequeno hospital. Um hospital que terá aproximadamente 55 leitos próprios, fixos, para que a gente possa fazer a triagem. A triagem lá da UPA vai ir lá para São José, nós vamos levar a mesma estrutura para lá e vamos ter lugar para nós colocarmos mais 55 pacientes. Tomara que isso não precise. Tomara que a gente peque por excesso e não falte por negligência ou não previsão. Quando essa estrutura começa a ser construída efetivamente, prefeito? Olha, provavelmente na semana que vem já deve começar a construção da estrutura. Porque agora nós vamos ter que fazer toda a parte de infraestrutura lá do ginásio, para que nós possamos, do ginásio, desculpa, do pavilhão, do salão lá da São José. Porque, segundo os entendidos, segundo o hospital, de todos aqueles prédios que nos foram oferecidos, o que melhor tem de acessibilidade e que também nos dá mais condições de atendimento é o salão da São José. Em termos de investimento, prefeito, já tem uma projeção? É, nós ainda não temos bem a projeção, mas nós achamos que vai ser por volta de 400 mil reais, porque não é só a estrutura, não é só montar o pavilhão, não é só montar a estrutura hospitalar, e sim também depois todo, todo o conjunto, né? Desde cama, colchão, aparelhos, tantas coisas que nós vamos usar. Que bom que a prefeitura pode fazer essa parceria junto com o hospital, a questão da alimentação, a questão da desinfecção, a questão de tantas estruturas, do raio-x, tudo isso aí está sendo feito junto, em parceria com o hospital de caridade. Nós esperamos depois também, vamos fazer uma campanha muito grande para que a comunidade, para que os cachoeirenses, para que as empresas nos ajudem a conseguir todo o material mínimo e dispensável para nós fazermos um bom atendimento à nossa população.